Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e o tema de hoje é Poesia Erótica como Cura e Emancipação de Mulheres Negras. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada, compartilho a apresentação com a minha amiga Júlia Lúcia. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda! Olá, Catiana, essa baiana que foi se banhar nos mares de Salvador, seja bem-vinda. Olá, ouvinte! Sigo por aqui aprendendo a gingar para sobreviver, como diz a convidada do Vozes Femininas de hoje, Carmen Faustino. Ela é poeta, escritora, educadora e produtora cultural na periferia da Zona Sul de São Paulo. É autora de Estado de Libido ou Poesias de Prazer e Cura, editado pela Oralituras em 2020 e publica em antologias desde 2012. A Carmen Faustino desenvolve projetos editoriais de literatura negra e assina a co-organização das obras Ser Prazeres, Transbordações Eróticas de Mulheres Negras, fresquinho, editado pela Oralituras em 2021. Pilar Futuro Presente, uma antologia para Tula, também editado pela Oralituras em 2019. Coleção Sambas Escritos, editora Jandaíra 2018 e Pretextos de Mulheres Negras, esse editado pela Mijiba em 2013. E toda essa produção é fruto de uma jornada enquanto pesquisadora da cultura negra e periférica. Carmen Faustino atua como arte, educação e educação popular desde 2009. Coordena o coletivo Baobá, fortificando as raízes sobre África e africanidades na perspectiva da Lei 10.639 de 2003. Integra o coletivo Samba Sampa e o grupo artístico Macembas de Alodês, de valorização das mulheres negras na cultura do samba. É articuladora do grupo comunitário Núcleo Mulheres Negras, o amor cura, de vivências e cuidados coletivos entre mulheres negras. Carmen Faustino, seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas. Salve, salve! Olá! Olá a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, eu peço licença pra chegar aqui com essas mulheres. Catiana, minha amiga de alguns anos já, minha parceira de estudos e discussões. Júlia Lúcia, prazer em conhecer. Tô muito honrada em estar aqui com vocês e vamos que vamos. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai Deus, adeusa, adeusa. Uma deusa, né gente? Ai Carmen, que bom que você aceitou o nosso convite de fazer e de somar aqui com o Vozes Femininas. Gente, é um presente, né? Então assim, eu conheço a Carmen também aí há um bom tempo, como ela disse, né? Mas eu acho que eu já conheço de outras vidas. Muito obrigada, eu sempre aprendo contigo, irmã. Você pra mim é uma inspiração. Então eu tenho certeza que mais uma vez aqui nessa roda online, né? virtual, porque ainda estamos em pandemia, eu vou aprender bastante contigo e o nosso ouvinte vai se deliciar com a cara. Foi eu quem agradeço. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui trocando com vocês e falando das nossas coisas, né? Das nossas coisas, das nossas tradições. É isso. É sobre isso, né? E aí, né, Carmen, eu já quero começar lendo aí um trecho do livro Pretextos de Mulheres Negras, que foi lançado em 2013 pelo coletivo Mijiba, que você diz assim, abre aspas, Ser mulher negra é ter dignidade para estar nua no enfrentamento, resiliência para fortalecer nas quedas e tolerância na espera por uma vida de mais afeto. Lindo isso, né, gente? Forte. E aí eu gostaria muito que você compartilhasse conosco e com o nosso ouvinte um pouco do seu quilombo, um pouco das suas raízes, né? Quem é que te fortalece, de onde é que você veio para você seguir aí nessa jornada tão brilhantemente, né? Tão forte, porque a gente sabe que o nosso quilombo nos fortalece. Então conta aí de onde que vem Carmen Faltino. Sim, sim. Ah, o meu quilombo é a zona sul de São Paulo, né? Meu quilombo é a periferia, assim, né? Eu sou cria, eu sou cria desse lugar, né? Eu sou uma mulher preta periférica e eu gosto muito de me apresentar dessa forma, porque eu acho que marca, né? Marca uma condição da minha vida, uma condição que a gente entende, né? Que é uma condição com complexidades, mas uma condição também que estrutura muito a minha raiz, estrutura o meu ser hoje, né? Eu sou fruto dessa comunidade aqui que me forjou mulher preta, que me forjou ativista, educadora, artista e uma mulher preta em movimento, assim. Eu acho que eu gosto muito de falar isso, desse lugar periférico e das mulheres, né? Periféricas, assim. Tanto as mulheres da minha linhagem direta, minha mãe, minha avó, minhas irmãs, né? Eu tenho muitas irmãs e é uma vivência de muito... de rede, né? De rede de articulação entre mulheres, né? E na periferia, né? Também, né? Eu acho que um pouco dessa minha jornada, né? Passou a se estruturar e a se fortalecer quando eu descobri as mulheres, as mulheres pretas nos saraus periféricos daqui, né? Então, lá em meados de 2009, 2008, 2009, né? Quando eu conheci os saraus periféricos, né? E encontrei com uma comunidade toda discutindo, comungando arte, literatura, poesia e pensando, né? Meios de transformar, né? O espaço, né? Eu acho que esse encontro, pra mim, foi um encontro impotente, assim, né? Acho que antes desse movimento, né? Eu tenho uma caminhada que é muito bonita com o movimento hip-hop, né? Eu acho que o movimento hip-hop, ele foi muito importante na minha vida, no que diz respeito à construção da minha identidade negra, né? Então, foram as letras de rap que me disseram, né? Sobre a minha condição enquanto pessoa preta, sobre a minha condição enquanto pessoa periférica, né? E me despertou aí pras primeiras provocações em torno de tudo isso, né? Aí eu fui pra universidade, fui fazer letras, entrei pra educação, e aí entrei nesse universo aí que é a cultura periférica, né? E aí, de lá pra cá, eu venho tentando conciliar essas frentes aí no que eu faço e tentando carregar comigo, né? Tudo isso que eu acredito e que foi construído aqui, aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui no Parque P, Campo Limpo, que é onde eu nasci, cresci e tô vivendo até hoje. Você falando assim, eu lembrei de onde eu te conheci, que também pra mim ali foi um quilombo, né? Na Escola Odara, da nossa maravilhosa escritora Riane Leão, que também é voz feminina, que tá aqui no Vozes Femininas. E aí eu lembrei que eu te conheci lá, né? Assim, mais próxima, né? Das nossas trocas, estudando inglês. Oi, Brasil! Sim! Porque a gente é dessas, né? Então, com o inglês afrocentrado, né? Com a metodologia toda afrocentrada, só mulheres pretas, assim, gente. Aquilo ali, né? É uma fortaleza, assim, de mulheres pretas maravilhosas aprendendo outro idioma e sonhando com outras possibilidades. Aquilo ali fortalece, né? Aquilo ali, tipo, pra mim foi, assim, incrível. Porque dali eu pude conviver com tantas mulheres maravilhosas como você, Carmen. Eu falo, gente, que tudo, né? Que bom que eu fui e te conheci mais ainda. Sim, foi um encontro, né? Foi um encontro. E esse movimento, né, de estar entre mulheres, assim, ele sempre foi muito fortalecedor pra tudo que eu me propus a fazer, assim, né? Então, estudar inglês, pra mim, eu acho que o incentivo foi justamente essa turma de mulheres, com uma professora, né, poeta também, engajada, que é a Riane Leão, e promoveu esses encontros aí. Foi o nosso, né? E com outras mulheres também, que a gente hoje caminha juntas, né? Muito bom. Muito bom. Uma delícia, Júlia. Muito gostoso isso. Imagina como deve ter sido esses encontros na Escola Odara da Riane Leão. E, vamos lá, temos uma educadora formada em letras e pesquisadora da cultura negra e periférica, que compartilha os seus saberes com diversas pessoas atuando em inúmeras instituições. Carme, hoje você coordena o Baobá Fortificando Raízes, que é um coletivo educacional. Conta um pouco dessa experiência como gestora pedagógica ativista negra. Sim, sim. Então, o Baobá, bom, acho que eu preciso falar, então, é da minha formação, né? Quando eu fui pra letras, né, eu já fui muito interessada na literatura negra, né, de certa forma, e na cultura negra de uma forma geral, porque eu já tinha, né, algumas andanças aí dentro de movimentos, né, do movimento negro e do próprio movimento hip-hop, né? Então, eu fui pra letras, né, pela minha familiaridade com a leitura e meu interesse, e o curso de letras, pra mim, foi uma grande descoberta, assim, das complexidades que envolvem, né, tipo, essa estrutura social que a gente vive, né, permeada por uma branquitude, né, que nega, né, e que rejeita toda a contribuição e a colaboração negra do país, né? Então, esse curso de letras, pra mim, ele foi muito frustrante nesse aspecto, assim, porque eu não tive acesso à literatura negra, eu não tive acesso a nenhuma prática pedagógica, né, enquanto é formação, que me trouxesse bagagem pra trabalhar a cultura negra dentro da escola, né? E aí, em 2009, quando eu fui pro estado, né, quando eu fui dar aula, né, então, aí eu me deparei com o sistema escolar e com todas as complexidades que envolvem o sistema, né? Aqui na Zona Sul, a gente tem uma articulação muito potente de professores, né, das escolas, né, das escolas públicas, escolas particulares também, né? Então, essa minha indignação, né, essa minha incompreensão, não, não era só minha, né, era de outros professores, educadores também, que eram as pessoas que a gente encontrava justamente num espaço de sarau, nos espaços de casa de cultura, né, e eram as conversas que permeavam, muitas vezes, né, o nosso universo, assim. Aí, quando foi em 2013, né, eu fui pro CEA da USP, né, um departamento de estudos africanos da USP, fazer curso, né, fui fazer cursos de extensão, eram cursos voltados pra lei 10.639, né, formação de professores, né, e aí eu fui pra esse curso, fiz o curso em 2013, em 2014, né, o Tiago Cairu, que é meu companheiro, também fez esse curso, também atua na educação desde 2010, né, e aí de lá surgiu a ideia da gente replicar a formação que a gente recebeu lá no CEA, aqui na Zona Sul de São Paulo, né, então, fazer esses dois cursos, né, em 2013, em 2014, foi muito importante pra gente, pra gente poder perceber formas não só da aplicabilidade da lei na escola, mas também formas de nos fortalecer enquanto rede de professores, né, e aí surgiu a ideia de formar um coletivo pra gente discutir a obrigatoriedade da lei 10.639 nas escolas, né, então, em 2014, né, nós fundamos o Baobá Fortificando as Raízes, né, eu e o Cairu, e aí a gente promoveu a primeira formação pra professores e interessados, né, em geral, né, a primeira formação foi no Embu das Artes, né, porque na época o Tiago Cairu morava lá, a gente namorava só, e ele teve o apoio da POSP, né, que é o Sindicato dos Professores, né, ele atuava dentro da POSP, né, então brigou lá dentro, né, pra que a POSP nos apoiasse, pra gente poder oferecer essa primeira formação, e a gente teve uma devolutiva muito interessante, muito potente, assim, de professores, né, porque foi justamente as coisas que a gente discutia, né, e que a gente problematizava aqui nas nossas conversas, né, em torno da educação, os professores também passaram a trazer essas demandas, assim, então, demandas desde da... não sei como lidar, não sei como trazer a Lei 10.639 pra sala de aula, né, e demandas de, meu, de experiências, né, de vivências discriminatórias ou de racismo, né, de professores, ou então de alunos, em que professores não sabiam como intervir, assim, e aí de lá pra cá a gente tem desenvolvido não só as formações pra professores, mas também espaços pra gente poder discutir a Lei 10.639, né, e não só no que diz respeito a aplicar a Lei em sala de aula, né, porque a gente sabe que as escolas, né, hoje, parte das escolas já tem esse entendimento, né, de que tem uma lei, de que ela precisa ser aplicada, né, mas aí ela vira uma ação pontual, né, agora no mês de novembro, né, com o retorno das aulas presidenciais, né, pra quem for ouvir, né, nós estamos gravando no mês de novembro, né, então é o mês que a gente sabe que as escolas trazem a temática negra pra sala de aula, mas depois que passa o mês de novembro, né, então pouco se fala, né, então parece que é algo pontual, assim, como eles fazem no mês de março, com o mês das mulheres, né, ou em abril, né, com o mês dos povos indígenas, então é, a nossa discussão, ela vem de uma perspectiva de trazer a africanidade, né, como centro do currículo escolar, né, então é a gente pensar formas de trazer a temática da história da África e da história dos povos africanos e afrodescendentes, né, de uma forma orgânica e cotidiana na escola, né, pra que não fique algo folclórico, né, no mês de novembro como fazem, né, que aí chega o mês de novembro, eles organizam a escola e aí fazem algumas ações, e aí fica parecendo que é algo pontual, pra comemorar algo pontual, e a gente tá falando de uma vida, de uma cultura que estrutura esse país, né, inclusive, né, que a gente vivencia cotidianamente, né, então é de lá pra cá a gente vem promovendo essas formas de discussão e também criando estratégias pra aplicar a Lei 10.639 da escola dentro desse contexto, né, que não seja algo pontual, então que não seja algo, só quando ocorre um caso de racismo na escola, né, então pra que a lei, ela passe a fazer parte de currículo de uma forma mais orgânica, né, que eu acho que essa é a intenção, essa é a proposta, né, da lei, né, e mesmo com a mudança do texto, né, porque há uns dois anos esse texto foi mudado, né, e aí o que seria uma obrigação passou a ser uma recomendação, né, os retrocessos que nós estamos vivendo, né, então mesmo com essa mudança do texto, né, a gente ainda insiste nesse lugar de pensar a Lei 10.639 como uma obrigatoriedade, não como uma recomendação, porque senão a gente não transforma a estrutura, né, e é isso que a gente discute, né, é transformar a estrutura, né, a cultura negra não pode ser vista só como algo pontual do mês de novembro, então só como algo que precisa levar pra escola quando ocorre um caso de racismo, e que ganha proporção, né, porque a gente sabe que o racismo, ele atua cotidianamente, né, mas a gente não pode pensar em trazer esse tema, né, só quando acontece algo, né, de muito complexo na escola, né, ou então especificamente no mês de novembro. Perfeito, Carmi, como somos mais que 50% e a questão da africanidade somos o que somos, faz parte da nossa própria existência, não faz sentido reduzir isso a uma recomendação, é sim obrigatório, pelo menos moralmente é obrigatório, já que houve essa revisão. E você comentou sobre o CEA, que é o Centro de Estudos Africanos, que foi criado em 1965 e hoje está vinculado a FEFE Leste, então pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre o CEA, o Centro de Estudos Africanos, depois a gente vai deixar na legenda essa referência, não é mesmo, Cátia? Maravilha! Vamos deixar também na legenda aqui do episódio e também aproveitar, a gente também vai deixar na legenda aí o arroba de vocês, né, do Baobá, fortificando raízes, que inclusive eu já fiz um curso com vocês maravilhoso, gente. Vocês trazem aí os melhores pesquisadores aí da temática, então é uma coisa muito linda, vale super a pena. Vamos deixar também. Vocês estão com alguma proposta pra esse ano ainda ou só pra 2022, Carmen? Sim, então, a pandemia, né, ela deixou a gente muito, assim, de mãos atadas, né, de desrespeito ao trabalho que a gente faz, né, porque o ensino remoto ou mesmo a paralisação, né, de ações que já ocorriam, os editários também, que, enfim, restringiam muita coisa, né, então fez com que a gente ficasse um pouco limitado, assim. O ano passado a gente conseguiu oferecer um curso, né, online, né, que foi muito potente, esse ano a gente não conseguiu oferecer nenhuma formação, mas a gente já tem aí projetos aí pra 2022, né, pra essa retomada, né, a gente sem saber ainda como que vai ficar, né, mas a intenção é que em 2022 a gente retorne de algum modo, assim, presencial ou EAD, a gente retorna aí em 2022. Ai, estaremos aguardando, porque precisa, né, acho que de mais espaços, de mais lugares como Balbar, com pesquisadores e pesquisadoras negras, né, e negros, pra poder aí fortalecer a lei, enfim, e disseminar o conhecimento, porque a gente precisa disso, quanto mais, melhor, né, e precisa chegar na população que a gente tá falando, né, porque às vezes a gente acha, Carme, eu não sei, eu fico com a impressão que tá todo mundo sabendo, mas não tá todo mundo sabendo, e aí fica nas nossas bolhas, né, quando eu falo assim, gente, que bolha também que às vezes eu vivo, né, porque eu acho que eu falo, nossa, né, o povo não sabe, então é isso, vamos chegar no povo, a voz do povo é a voz de Deus, é isso, é sobre isso. Sim, sim, né, eu acho que a intenção de trazer pra Zona Sul essa formação foi justamente pra isso também, né, porque as escolas públicas estão nas periferias, né, e aonde acontece, né, a educação é na periferia, né, então, e a gente tem intelectuais pretos também discutindo, né, não só a lei, mas discutindo africanidades de uma forma geral na periferia, né, então é pensar que a periferia, ela é um campo muito potente pra transformação social, né, então é trazer as formações pra cá, é articular com os pesquisadores daqui da periferia, pra eles falarem também dos seus trabalhos, né, acho que é o caminho, assim, que a gente entendeu que tem que seguir, assim, com o coletivo. Então, né, Carme, como a gente diz, ser professora no Brasil não é fácil, ser pesquisadora neste Brasil não é fácil, e ser escritora negra independente no Brasil piorou, né, gente, é todo dia uma batalha se vencer, todo dia uma cruz pra se carregar, e aí eu fico imaginando a importância de ter uma editora negra com profissionais negros que fortalece essas escritoras e esses escritores negros e negras nessa produção, nessa produção independente, porque é importante, sim, ter um espaço somente de profissionais negros. As suas últimas edições, né, seus últimos livros, O Estado de Libido, ou Poesias de Prazer e Cura, e o outro foi Pilar, Futuro Presente, Uma Antologia para Tula, foram aí publicados pela editora Oralituras. E aí eu gostaria que você compartilhasse conosco e com o nosso ouvinte a importância dessas produções, né, publicadas por uma editora só de profissionais pretos e pretas, né, então compartilha conosco essa importância, essa representatividade e esse aquilombamento. Sim, então, pensar essas produções pretas, né, eu acho que é pensar o caminho que a gente criou para subverter essa lógica aí de um mercado editorial que não enxerga, né, que não contempla a diversidade literária do país, né, não só de pessoas pretas, né, mas quando a gente pensa na literatura indígena, na literatura LGBTQI+, né, então o mercado editorial, ele é muito restrito, ele é muito seletivo, né. Então, quando eu comecei a frequentar os espaços de saraus e aí pensar possibilidades reais, né, de produzir literatura, de pensar literatura, né, eu acho que estar com pessoas pretas e estar com mulheres pretas, né, porque a minha produção literária, ela é toda, a minha caminhada literária é toda com mulheres, né, então desde lá em 2012, né, primeira vez que eu publiquei numa antologia até agora, né, eu sempre tô em rede nessas produções aí femininas, né. E a Oralituras, né, a editora que, a Maite Freitas, né, que é uma parceira incrível, jornalista também, né, ela fundou em 2019, né, quando veio a ideia da Oralituras foi justamente eu já pensando no meu livro autoral, que eu queria muito lançar, e a gente pensando também a antologia, né, posto Madatula Pilar, nossa saudosa, querida, que nos deixou em 2019, né, e aí em 2019 mesmo veio um convite relâmpago pra organizar textos, né, que ela tinha e que nunca tinham sido publicados, né, e aí a Oralituras surgiu a partir dessa provocação aí, da gente pensar uma forma de institucionalizar as nossas produções, né, porque as produções literárias aqui periféricas, por vezes elas saem em nome dos coletivos, né, ou então de uma forma totalmente autoral independente do autor, né, então sem vínculo com uma editora, né, de uma forma muito individual, né, e isso pra gente também eu acho que traz algumas, alguns lugares, né, de enfrentamento, vamos dizer assim, né, porque se você tem um livro independente, sem um registro na Biblioteca Nacional, sem um selo editorial, né, você fica muito restrito a espaços, né, a própria Prefeitura de São Paulo, as bibliotecas, né, pra elas poderem adquirir esses livros, precisa ter toda uma documentação ali que precisa estar em dia, né, então ao longo desse meu trabalho com a literatura, a gente foi percebendo isso, né, então, quando a gente lançou o Pretexto de Mulheres Ligas em 2013, a gente lançou sem nenhum vínculo editorial, sem registro, né, sem nada, né, foi só em nome do coletivo, né, e aí dois anos depois, quando a gente foi articular uma uma aquisição, né, para as bibliotecas municipais, né, então a gente se deparou com essa questão burocrática aí, não tem um registro na Biblioteca Nacional, então a Prefeitura não pode adquirir os livros, né, Então, essas complexidades, né, que envolvem a produção independente, né, a gente passou a observar ao longo dos anos, né, eu com as mulheres, né, que eu estou sempre trabalhando, né, e aí a editora, a gente veio justamente para a gente poder sanar algumas dessas questões, né, e para poder também trazer esses trabalhos com mais peso, né, porque a gente sabe que o mercado editorial, ele é muito restrito, ele é muito seletivo, né, ele é muito caro, né, também, então questões financeiras também estão sempre implicando, né, a vida de escritoras e escritores pretos, pretas e pretes, né, da periferia. E aí a importância dessas produções, acho que é justamente essa possibilidade que a gente encontra de trazer essa literatura, que é uma literatura que o mercado editorial ainda tem muita dificuldade de assimilar, né, a gente percebe hoje que eles, alguns nomes conseguem chegar, mas aí é como se toda a literatura negra e feminina, né, fosse reduzida a um personagem, né, a uma figura e a gente sabe que é uma diversidade muito grande de narrativas, né, que a literatura negra produz e aí todo um legado, né, literário que é produzido por pessoas pretas, por mulheres negras, né, desde muito tempo atrás, desde muitos séculos, né, então fica invisibilizado, né, Então a Oralituras, ela surgiu muito nessa perspectiva, assim, a Maite Freitas, meu, foi uma parceira incrível, né, nesse movimento, né, de pensar, tipo, não, vamos abrir uma editora para lançar o seu livro, para lançar a antologia da Pilar, para a gente poder mobilizar essa literatura negra a partir de um lugar também editorial, né, disputar espaço nesse mercado editorial, né, tensionar esse mercado editorial para que ele enxergue, né, essa diversidade literária que existe, né, então eu acho que é muito importante quando a gente pensa coletivamente, né, essas formas de estar, né, a literatura, ela é um lugar que é muito distante da periferia, né, então a gente sempre pensa a literatura como algo que está muito longe ou que está na academia ou então é algo que não é para nós, né, e eu acho que o Sarau me trouxe proximidade da literatura, né, eu acho que ter conhecido o Sarau fez eu acreditar que, meu, a literatura também está aqui na periferia, né, e aí ver essas editoras e ver toda essa produção que vem acontecendo nos últimos anos, né, é muito, é pensar que é muito poderoso, né, o que a gente faz aqui, a produção da escrita, né, a produção literária é muito poderosa, ela é real e ela existe, né, então nós produzimos, né, produzimos literatura, né, o mercado editorial querendo ou não, a literatura canônica reconhecendo ou não, né, então nós estamos aqui, nós escrevemos, né, fazemos poesia e estamos contando nossas histórias, né, estamos trazendo olhares a partir das nossas escrevivências aí, né, ou reverenciando nossa mestra Conceição Evaristo. Exatamente, e aí eu queria fazer uma correção aqui, eu falei, eu citei apenas dois livros, né, os dois últimos livros lançamentos aí pela editora, né, e eu quero dizer que, na verdade, gente, ao nosso ouvinte, são três últimos lançamentos, né, então, o Estado de Libido, ou Poesias de Prazer e Cura, aí tem o outro, Pilar Futuro Presente, uma Antologia Paratula, e o outro maravilhoso também, é Ser Prazeres, Transbordações Eróticas de Mulheres Negras, detalhe, eu tenho todos, maravilhosa, então, são três últimos lançamentos aí pela editora Oralituras, que vamos deixar no nosso legenda, o arroba também da editora, como vocês podem adquirir e fortalecer, escritoras negras independentes, uma editora também negra maravilhosa, também a Maite aí é maravilhosa, um abraço para a Maite, que estiver nos escutando, Vida Longa, né, então, e que venha muito mais editoras negras. Ai, gente, maravilhoso, Júlia, se você não tem, depois você dá uma olhada, eu vou compartilhar também meus livros, porque é isso, né, eu escutei, a gente está gravando em novembro de 2021, e ontem eu assisti o filme Barighella, e aí fica uma frase, assim, na minha memória, que, nossa, é o que ele falou, você falou, né, o Brasil precisa saber que tem gente resistindo, né, o Brasil precisa saber que tem gente fazendo as coisas acontecer para um bem maior, né, e aí eu, a sua fala me remeteu a dele, assim. Sim, eu gosto muito de pensar isso, eu gosto muito de pensar que a periferia nunca parou de produzir, nunca parou de fazer, as mulheres negras nunca pararam de buscar soluções para as suas vidas e para as vidas dos seus, né, e isso é ancestral, isso é desde sempre, né, então, às vezes a gente ouve, né, muito as pessoas falarem isso, né, como se não, é, ah, é porque a gente não conhece, né, eu não conheço, não conheço a literatura negra, não conheço mulheres pretas escritoras, né, não conheço a produção, e aí esse não conhecer, eu acho que vem justamente, é, justamente reflexo de uma invisibilidade constante que o país trabalha, né, para que se perpetue, né, quando a gente pensa que Maria Firmina dos Reis, a Maria Firmina dos Reis, que escreveu em 1859, mas passou a ser falada aqui no país nos últimos 10, 15 anos, né, então a gente pensa aí numa lacuna imensa que a gente vive em torno dessa produção artística, literária, de mulheres, né, então, é, eu acho que a periferia sempre produziu, o povo preto sempre resistiu, e as mulheres pretas sempre buscaram meios de viabilizar as suas vidas, de fazer acontecer as coisas, né, seja por meio do trabalho, da arte, da luta mesmo, das articulações, né, a periferia sempre esteve organizada e sempre esteve buscando meios de melhorar a sua vida, né, e em várias frentes, né, então, na arte, na literatura, não é diferente também, a gente sempre resistiu, isso é uma grande verdade. E esse processo de resistência, ele não tem volta, e hoje a gente tem sim muitas editoras independentes da literatura negra, mas que é necessário ter leitores, então, você que está ouvindo, priorize, busque, leia e compartilhe livros de editoras independentes negras, e aí, voltando, nas suas produções, eu queria abrir aqui uma aspas de uma outra autora estadunidense, que é a Bel Rooks, que no texto Vivendo de Amor, ela diz o seguinte, abre aspas, o amor cura, nossa recuperação está no ato e na arte de amar, fecha aspas, sabemos que, para nós, mulheres negras, esse gesto de resistência que você e, Catiana, estavam tratando agora há pouco, é um ato revolucionário, tal qual foi revolucionário o próprio Marighella. No entanto, há um histórico de abandono e pretenimento e passamos séculos, nós, mulheres negras, não sendo escolhidas e tão pouco vistas justamente no aspecto do afeto, do amor. nós passamos séculos sem ser vistas para amar e ser amado. Hoje, a gente discute muito sobre a solidão da mulher negra e eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como que você trata dessas questões e de outras no grupo Mulheres Negras, Núcleo Mulheres Negras. Sim, sim. O Núcleo Mulheres Negras aqui da Zona Sul é meu espaço potencial de vida. Esse termo espaço potencial de vida foi um termo que eu aprendi com a Capulana Cia de Arte Negra em algumas das suas formações. E o Núcleo de Mulheres Negras tem uma história muito bonita também de construção. A gente se organizou em 2015 a partir dessas discussões que você trouxe nessa sua fala inicial. Então nós éramos esse grupo de mulheres que estávamos atuando em vários espaços no sarau, na militância, na educação, nas articulações aqui da periferia. E aí mulheres que estavam à frente dessas articulações sempre, mas sempre na condição do trabalho, na condição de estar produzindo as coisas. Então a gente se encontrava sempre muito nessa correria de estar trabalhando, produzindo, e com muito pouco tempo para falar de nós, das nossas coisas, das nossas vidas. E aí vivenciando esses silenciamentos e esses pretenimentos que acontecem em ambos os espaços. Então se a gente pensar no espaço do sarau, do movimento negro, do movimento hip hop, do samba, da educação, todos eles são espaços de silenciamento para mulheres negras, porque a gente está lá na última escala das opressões sociais. Então nós somos, a nossa condição de mulher, a condição de pessoa preta, a condição de pessoa periférica e outras condições também, não somos mulheres que estamos em padrões estéticos de beleza, padrões de relacionamento. Então é um combo que mulheres pretas da periferia carregam e que em algum momento a gente precisa enxergar para isso e dar atenção para isso. Então nós vínhamos aí, eu falo nós porque eu estou falando do grupo agora, então nós vínhamos aí nessa caminhada de trabalhar, de buscar projeto, de dar aula e de se articular aí na periferia e com muito pouco tempo para cuidar de nós, muito pouco tempo para falar de nós. E aí quando foi em final de 2014, eu e algumas outras mulheres também daqui da Zona Sul, nós fizemos uma formação sobre práticas de justiça restaurativa e comunicação não violenta. Fizemos pelo CEDEP, que é o Centro de Educação Popular e Direitos Humanos aqui da Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo. Essa formação foi muito transformadora para nós, porque a gente conseguiu identificar tilesas de algumas violências que a gente vivia e que passava despercebido por conta dessa correria que a gente sempre viveu. Só que essa formação a gente fez em um grupo misto, então era um grupo com homens, com mulheres, pessoas negras e pessoas brancas, e aí nesse grupo, nessa formação, a gente não conseguiu aprofundar nas questões específicas de mulheres negras. Então, depois que a gente fez essa formação com esse grupo misto, a gente pensou, aí se a gente continuasse, nós mulheres, nós formássemos um grupo para a gente discutir as nossas questões específicas de mulher negra. Então, foi aí que em 2015 a gente organizou esse coletivo que se chama Núcleo de Mulheres Negras e passamos a nos encontrar mensalmente. Então, nós tínhamos encontros uma vez por mês aos domingos, onde nós passávamos o dia inteiro juntas falando de nós, das nossas vidas, das nossas questões, construímos um espaço de confiança, passamos a estudar, acessar estudos feministas juntas. Então, tanto esse texto da Bell Hooks, que é o Vivendo de Amor, quanto o texto da Audre Lorde, que é os usos do erótico, o erótico como poder, foram produções que eu conheci coletivamente com essas mulheres. E aí, essa foi a diferença, porque a gente passou a identificar juntas quais eram as questões que a gente ainda não tinha dado atenção ou os problemas que nos acompanhavam e que a gente ainda não tinha como enfrentar, como desconstruir isso. E esse grupo ainda é muito potente na minha vida. Então, nós ficamos em 2015, 2016, 2017, foram três anos de encontros ininterruptos todos os domingos para a gente poder nos entender enquanto mulheres pretas periféricas, para a gente poder dar atenção e dar vazão para essas complexidades que envolvem a nossa vida, no que diz respeitar o preterimento, no que diz respeitar a sobrecarga emocional e o desgaste social que é imposto a nós, nesse lugar da mulher guerreira, da mulher que está sempre pronta para resolver tudo, da mulher que faz acontece, que são lugares introjetados em nós e que se a gente não parar para pensar e para questionar se é isso mesmo que a gente quer fazer, a gente passa uma vida toda atendendo as demandas sociais e dando conta de tudo. Então, é dando conta de família, da comunidade, do trabalho, da militância, da cultura, de todas as frentes que a gente assume porque a gente quer ver a transformação acontecer. mas hoje a gente entende que a gente quer ver a transformação acontecer, mas a gente precisa ter saúde para isso, saúde física, saúde emocional, precisa ter tesão de viver, tesão em fazer as coisas. E eu acho que o Núcleo de Mulheres Negras despertou isso, não só em mim, mas nas mulheres que fazem parte. Algumas que já passaram por aqui, inclusive, Flava Rosa, minha irmã parceira, que está com a gente também no grupo desde o início. Então, foi um pouco, essa foi a demanda latente da época. E aí, de lá para cá, a gente vem construindo, não só enquanto coletivo, mas construindo esse lugar de que mulheres negras, nós somos sim mulheres que realizamos, mas a gente precisa também ter momentos e espaços para que a gente cuide de nós. O cuidar de nós também faz parte desse movimento político que a gente acredita hoje. A gente precisa ter saúde para poder, inclusive, usufruir das coisas que a gente tem pleiteado enquanto busca. Então, tem um pouco desse entendimento hoje. E aí, depois desse longo tempo de três anos que a gente se encontrou, hoje, a gente não consegue mais manter os nossos encontros mensais. Enfim, muitas outras mudanças e transformações aconteceram. A gente vê hoje mulheres que decolaram nas suas vidas, nas suas carreiras, nas mudanças que foram pertinentes para que elas conseguissem transformar o entorno. E a gente ainda mantém essas articulações por meio de outras frentes, como a arte, que é um lugar também de encontro nosso. Mas a gente entende que o Núcleo de Mulheres Negras foi esse espaço potencial de vida onde a gente conseguiu transformar um pouco das nossas caminhadas e transformar dentro desse lugar da subjetividade, dentro desse lugar do afeto, que é o que a Bel Rooks propõe nesse ensaio Vivendo de Amor. Ela falar dessa busca pelo amor, não esse amor romântico, que é esse amor que nos foi educado, mas esse amor enquanto lugar fundamental para a nossa resistência, inclusive. Então, o do se amar também, do se conhecer, do se permitir e se aceitar como é, acho que como o primeiro lugar para fortalecimento da nossa subjetividade. Acho que é um pouco disso. É tudo isso, né, Carmen? Tudo isso. É tudo isso. e eu te escutando assim, eu fiquei aqui pensando, você traz e vai muito para o nosso título do episódio de hoje, né? A emancipação, então, trazer o orgasmo como emancipação da mulher negra, né? Então, você traz aí desse grupo, desse coletivo de mulheres negras que, na verdade, antes só vivia mais nessa questão do servir, mas não de se olhar, de se entender e de pensar, né? O meu orgasmo, ele me cura, porque você tem uma poesia que tem esse título. E aí, a gente vai trazer aqui, né? Então, assim, o meu orgasmo, ele me cura, ele é sagrado. Então, qual que é a importância, Carmen? Eu gostaria um pouco que você trouxesse isso para a gente, da gente falar, né? Sobre isso, né? Da gente quebrar esse tabu, né? Da gente pegar e falar, o orgasmo, ele é, sim, é uma cura, ele é sagrado, eu preciso falar, eu preciso ter saúde, né? Eu preciso viver bem, eu preciso ter prazer para poder continuar. nessa resistência. E você lançou em 2020, né? Esse livro maravilhoso que eu tenho, que chama Estado de Libido, ou Poesias de Prazer e Cura, até o meu cachorro está latindo neste momento, Brasil. Nem ele resistiu. que você aí lançou em 2020, maravilhoso. E eu gostaria que você falasse como foi esse seu processo de parir um livro tão prazeroso, né? Que traz essa temática que a gente precisa falar, que a gente precisa se emancipar, porque é isso, né? Então, como é que é para você escrever poesias eróticas e como é que foi lançar, como é que foi esse processo, né? Como é que foi dizer para o mundo o seu prazer, né? E trazer esse orgasmo aí como cura. Sim, sim. Então, a minha poesia erótica, ela existe há alguns bons anos já, né? Então, eu tenho textos eróticos, assim, de 2009, 2010, né? Só que eram textos, né, quase que secretos, né? Eram textos que, mesmo eu estando no espaço de sarau, assim, não eram textos que eu iria para o microfone para falar, para fazer, né? E tudo mais, né? Mas eu tenho uma memória muito bonita, com a Tula Pilar, assim, porque ela foi a primeira mulher preta que eu vi fazendo poesia erótica num sarau, assim. Isso foi impactante demais para mim. Ver a imagem da Pilar fazendo a poesia e performando também, porque ela era uma artista performática, né? Então, ela performando sobre erotismo e falando poesia erótica num lugar de muito pertencimento, assim, para mim, foi impactante ver. Mas a minha poesia ainda estava muito discreta, muito silenciosa, assim, muito tímida. 2015, né? Com a formação desse nosso coletivo, né? O Núcleo de Mulheres Negras, a gente passou a acessar estudos, né? Então, o texto Vivendo de Amor, da Bel Rousse, foi um texto que a gente acessou nesse período, e o artigo da Audre Lorde, né? Que é os usos do erótico, o erótico como poder, né? Em 2015, quando a gente acessou esse texto, para você ver um detalhe, né? Para a gente pensar aí o retrocesso desse país, né? A Audre Lorde escreveu esse artigo na década de 80, né? E esse artigo chegou para nós oficialmente, né? Publicado em 2018 só, através do livro dela, A Irmã Outsider, né? Que a editora autêntica lançou. Em 2015, foi a Tatiana Inascimento, uma escritora também, que fez a tradução desse artigo e compartilhou em um blog, né? E aí esse texto rodou em vários grupos feministas, né? De Facebook, né? E tudo mais. E aí a gente levou esse texto para o look de mulheres negras, né? E aí ler a Audre Lorde falando do erótico a partir de uma outra concepção que não seja assexual só, né? Foi muito... Eu acho que nomeou alguns desses meus poemas que eu já escrevia e que eu até então não sabia reconhecer enquanto poesia erótica. Porque eram escritos onde eu estava falando justamente disso, né? Falando desse meu poder, dessa minha capacidade de me oferecer prazer, da urgência desse bem-estar, né? Desse bem-viver, né? Da urgência de falar, né? De expor, né? Expor ideias, né? De viver com plenitude, né? As coisas, né? E isso é o que a Audre Lorde traz ao longo desse ensaio também, que eu recomendo super pra quem estiver ouvindo, né? O ensaio chama Os Usos do Erótico, o Erótico com o Poder, da Audre Lorde. Ele tem disponível na internet pra quem quiser ler, mas ele também tá dentro de um livro dela que chama Irmã Outsider, que tem outros ensaios incríveis também, né? Então, eu acho que ter acessado esse texto, né? Em 2015, fez com que eu passasse a entender, a vivenciar um processo de entendimento mesmo da minha produção. Porque, em 2019, quando eu fui começar a organizar a minha publicação, eu me dei conta de que eu escrevia muito sobre o erotismo, assim. A ideia inicial não era um livro de poesia erótica, era um compilado meu com tudo que eu vinha produzindo, então, ao longo dos anos, né? E aí, nesse processo de organização desses textos, né? E aí, finalizando alguns que já estavam ali inacabados, né? Escolhendo qual que ia, qual que ia ficar, eu me dei conta de uma produção, assim, de mais de 70% de textos eróticos, né? Aí, a Maitê, minha parceira, minha querida, falou assim, e aí, Carmen, vamos lançar um livro de poesia erótica, né? E aí, veio um pouco desses desafios, né? Que a gente se coloca, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher que, historicamente, eu tenho o meu corpo erotizado, eu tenho o meu corpo sexualizado e objetificado, né? E aí, eu preciso agora me colocar enquanto primeira pessoa dentro dessa perspectiva erótica, né? Acho que foi esse o movimento, né? Foi o movimento de eu entender o lugar que eu vou falar do erotismo, né? Esse lugar da primeira pessoa do erotismo. Então, foi um processo, né? Foi não, ainda está sendo, né? Porque eu acho que desde que eu lancei o Estado de Libido, né? O Poesia de Fazer de Cura em 2020, eu venho recebendo muitas devolutivas, assim, e isso vem também estimulando mais tanto a minha elaboração em relação a isso, mas a minha escrita também. Então, eu continuo escrevendo muito sobre o erotismo, né? Mas foi a partir de 2015 que eu passei a perceber e a elaborar esse poder erótico, né? Que a Alder Lorde traz e essas perspectivas diversas também que ela traz, né? E aí, a poesia, eu acho que foi o meu lugar de resposta, né? Então, eu acho que o entendimento que eu tive, né? Do que a Alder Lorde traz enquanto erotismo, né? Eu acho que eu canalizei para a minha escrita, né? Para a minha poética, né? Então, que é esse lugar onde eu reivindico o prazer em primeira pessoa, né? Eu reivindico o lugar de protagonismo, né? Porque quando a gente pensa erotismo na literatura, é uma imagem muito distante também de mulheres pretas, né? Porque normalmente são homens que escrevem e aí a mulher participa ali ou como a musa da inspiração dele da poesia erótica dele ou como alguém que está lá mas não que está lá para receber ou para vivenciar o prazer, né? Como alguém que está lá para oferecer o prazer, né? A sexualidade, o sexo de uma forma geral, né? Na nossa sociedade ela é vista de uma forma muito patriarcal, né? Então, é como se nós tivéssemos a disposição do consumo patriarcal masculino, né? E aí eu acho que Audilor, nesse artigo, né? E aí o que eu passei a entender enquanto erotismo, né? É justamente o contrário, né? É quando mulheres assumem o protagonismo desse lugar, né? Então, são mulheres falando dos seus lugares de prazer que pode necessariamente não estar no sexo, né? Porque o sexo também ele faz parte da nossa vida e a gente também em algum momento vai ter que passar a discutir isso de uma forma mais aberta de uma forma mais real, né? Porque a gente vive esses tabus em torno da sexualidade e aí não se fala ninguém discute ninguém tem coragem de pôr o dedo na ferida mas a gente tem índices altíssimos de violência sexuais contra meninas contra mulheres, né? Então, é pensar que a nossa sociedade ao mesmo tempo que ela nega o erótico nega o sexo e a sexualidade como algo normal, né? Ela desvirtua enquanto violência a isso, né? Praticada aí constantemente em corpos femininos, né? Então, eu acho que a poesia erótica pra mim ela é o lugar onde eu manifesto não só o meu lugar de prazer mas o meu lugar de protagonismo mas é onde eu também eu quero provocar pra que a gente comece a falar sobre sexualidade sobre sexo de uma forma mais orgânica mais natural, né? Desconstruindo muito dessas ideias que nos foi introjetado desde criança, né? E também passando a olhar pra sexualidade e pro erotismo como um lugar que pode ser transformador na nossa vida inclusive num lugar de autoconhecimento também e da importância que isso tem pra nossas vidas, né? Eu fico pensando como o autoconhecimento seria poderoso pra nós mulheres e meninas desde o desde o do início das nossas descobertas, né? Porque pode ser um lugar inclusive de proteção nossa porque se a gente se autoconhece se a gente se autodefine a gente a gente passa a se perceber melhor, né? Então, se perceber em situações de vulnerabilidade se perceber em situações que podem nos violentar é o primeiro passo pra gente recuar pra gente dizer não pra gente sair, né? Então, eu acho que é um caminho eu acho que o erotismo pensar o erotismo a partir dessa perspectiva que a Aldelord traz, né? Eu entendo hoje como um caminho de emancipação sexual assim de mulheres, né? É, e eu fiquei aqui escutando você e refletindo também a gente aqui falando sobre isso o quanto que é importante e o quanto que é libertador porque aí também a gente já quebra vários tabus que imagina esse texto que você trouxe aí da Aldelord a gente vai deixar na nossa legenda assim como Vivendo de Amor de Bell Hooks maravilhosa também é, e aí a gente realmente traz essa questão né, do erotismo como cura né, como sagrado como algo pra além né, da sexualidade né, ali do sexo não é somente não é somente isso né, então a gente vai trazendo outras questões curando outras dores outras feridas é fantástico e aí quando você também coloca esse livro né, Carmen assim, Estado de Libido ou Poesias de Prazer e Cura quantas mulheres né, eu ou tantas outras mulheres você vai lendo e você vai se reconhecendo você vai curando as suas dores você vai cicatrizando as feridas né, e você tá falando de outras coisas você tá falando de você você tá se colocando em primeira pessoa como você mesmo disse né, são textos fantásticos né, lindos né, que cura e que você se coloca realmente como uma mulher uma mulher que vai falar de orgasmo que tá te curando e que ele é sagrado né, então você não se coloca mais como submissa né, você se coloca como protagonista aí da situação é fantástico isso eu acredito que todo mundo tem que ler os dois textos outros textos e o seu livro e o seu livro que tá maravilhoso ah, obrigada obrigada Kátia, eu fico muito feliz assim, quando eu recebo essas devolutivas de mulheres né, porque enfim, né eu acho que a sociedade ela nos impregnou de tantos padrões né, acho que ela nos impõe tantas condições né, e nós mulheres pretas periféricas a gente não se encaixa em nenhuma delas né, então eu sou uma mulher que eu não atendo a nenhum desses padrões sociais, né sou uma mulher preta sou uma mulher periférica sou uma mulher gorda sou uma mulher que é ativista sou uma mulher educadora então é todos os padrões sociais de afeto de relacionamentos padrões sexuais também eles não me contemplam né, eles não me atendem né, então esse lugar do preterimento né, é um lugar que é uma construção social que a gente vive né, então a gente vive esse lugar do preterimento porque a gente tem um histórico né, de violência sexual em torno dos corpos femininos né, e porque hoje a gente vive uma imposição de padrões que distanciam a gente de um ideal de afeto né, então e aí eu acho que o primeiro movimento é a gente se reconhecer é eu me reconhecer digna de afeto me reconhecer digna de prazer de cuidado é, é digna de do poder erótico né, eu me apropriar desse lugar e pra eu poder me fortalecer e pra poder enfrentar esses padrões que são impostos né, porque se eu me autoconheço se eu me vejo bonita se eu me vejo poderosa se eu me vejo erótica e se eu me vejo digna de receber tudo isso né, o padrão ele não me afeta ele não me afeta com tanta força né, e aí pensar isso no individual é uma coisa agora quando a gente pensa isso enquanto coletivo né, então pensam mulheres pretas né, é conscientes desse poder né, então apropriadas desse poder né, nós somos a maioria né, então é pensar que é um movimento aí que pode trazer transformações muito profundas pra nossa vida né, que é a gente inverter um pouco essa lógica né, a gente ampliar essas possibilidades aí de viver afeto de viver prazer e de viver uma autoestima saudável né, viver um lugar de plenitude né exatamente um lugar de plenitude saudável e realmente é cura assim como você também citou aqui a Flávia Rosa nossa maravilhosa somos fã beijos Flavinha é isso é cura e falando nisso você pode nos presentear com uma poesia posso posso sim posso sim eu vou fazer inclusive essa né onde eu falo aí desse lugar da cura que é o segundo o segundo poema do meu livro estado de libido ou poesia de prazer de cura chama meu orgasmo é cura quando a explosão toma conta e aquece o estado líquido toda a dor que esse mundo criou para me levar à exaustão do banzo evapora meu corpo transcende como brisa leve beleza africana consagração de um espírito livre quilombola de quem goza por rebeldia e pirraça pois o meu prazer você racista não mata meu orgasmo é cura aê maravilhosa gente eu amo essa poesia eu acho essa poesia muito linda viva 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 linda demais linda de tudo obrigado ai carme eu ficaria horas aqui conversando contigo te escutando aprendendo trocando que bom que a gente está falando dessa emancipação através do prazer que é importante principalmente para nós mulheres negras então eu quero agradecer a sua participação aqui no Vozes Semininas muito muito obrigado obrigada pela sua existência e resistência obrigada obrigada pelas suas poesias que curam muitas mulheres tenho certeza assim como eu estou bem feliz eu acredito que a Júlia também esteja né Ju feliz por conhecer essa educadora e essa mulher que trata desse assunto tão delicado e que como foi dito aqui tão pouco debatido nessa perspectiva de transformação de autoconhecimento e até mesmo de proteção Carmen é revitalizador te escutar é potente de verdade é isso ai mulheres eu agradeço muito Catiana minha amiga minha parceira Júlia prazer em conhecer eu agradeço muito a escuta o espaço como você falou né Júlia são são questões delicadas mas são questões que a gente vem entendendo a urgência em falar e buscando meios de falar de uma forma que seja agregadora de uma forma também que não nos coloque em vulnerabilidade porque é isso falar de mulheres usando a falar de sexo usando a falar sobre sexualidade é pensar também que algumas vulnerabilidades também chegam porque é isso as pessoas muitas interpretam de outras formas mas as devolutivas que as mulheres me trazem são incríveis e é o que eu preciso para continuar discutindo e trazendo esses ações para a minha poesia e para as conversas que eu me proponho e aí ter esse espaço aqui no Vozes Femininas que é um podcast que eu gosto e que eu acredito muito então pra mim é um presente também e é isso eu acho que essas atuações de mulheres são sempre muito fortalecedoras então a caminhada de vocês também com o podcast também tem sido muito bonita e eu estou muito feliz também de estar dentro desse bonde aí do podcast Vozes Femininas muito obrigada pelo convite mulheres seja sempre bem-vinda maravilhosa rainha a casa é sua a casa é nossa o podcast é seu o podcast é nosso a gente faz isso aqui para vocês para nós para nos fortalecer porque acreditamos muito nessa coletividade muito obrigada esperamos que você nossa ouvinte também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa que foi a nossa convidada de hoje a Carmen Faustino e te convidamos aí para escutar os nossos episódios dessa segunda temporada que está lindo demais com mulheres potentes e cheio de aprendizado muito obrigada Júlia por hoje muito obrigada por você também Catiana é sempre tão bom esses encontros a gente estar com outro ar e como você que está nos escutando já deve ter percebido nós estamos gravando com cada uma de nós em nossas residências em nossos espaços íntimos particulares e portanto não estamos sozinhas né temos os nossos cachorros os nossos vizinhos os nossos familiares então por favor desconsidere esses ruídos e você que é novo por aqui não deixe de ouvir os outros episódios o Vozes Femininas tem apresentação minha Júlia Lúcia de Oliveira e de Catiana Normandia a curadoria e roteiro de Catiana Normandia Kelly Baptista e eu também produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista Identidade e Produção Visual da Agência Dedica a edição mixagem é minha Júlia Lúcia de Oliveira eu espero você no próximo episódio até mais Somos Vozes Somos Domésticas Médicas Gestoras Empreendedoras Malabaristas Somos Mulheres Somos Meninas Somos Vozes Femininas Somos Vozes Femininas